Regras de validação dos web services. As regras de validação aplicadas nos web services estão agrupadas da seguinte maneira. Nós temos aí as regras de A até a L, sendo que a regra A é validação do certificado digital utilizada no protocolo SSL. Ela é de aplicação geral. Todos os web services existentes passam por essa regra aí. A B, validação de mensagem XML no serviço assíncrono, também. Todos os web services passam por essa validação. A C, validação da área de cabeçalho na mensagem XML, também tem aplicação geral. A D, validação da área de dados da mensagem XML, aplicação também geral. Validação E, validação do certificado digital utilizado na assinatura. F, validação da assinatura digital. Então, da A até a F, todos os web services são validados. A partir da G, né? Da G até a L, essas validações são específicas aí para cada web service, tá? Então, a G vai validar a NFE. Validação H, validação do pedido de cancelamento de NFE. Validação I, validação do pedido de inutilização de numeração de NFE. A J, pedido de consulta de situação de NFE. A K, pedido de consulta de status. E a L, consulta de cadastro de contribuintes. Então, observe aqui a validação A, né? Que todos os web services são validados por ela, tá? Da A até a F, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai validar o certificado digital utilizado no protocolo SSL. Como é que é feita essa validação? Aqui, ó. São os itens que são validados, né? Então, nós temos o A01 até o A07. São feitas sete validações aí. Certificado do transmissor é inválido? É. Essa validação é obrigatória. Vai retornar uma mensagem de 280. E o efeito vai ser rejeição. A02. Certificado é válido? A03. A cadeia de certificação tá ok? A04. LCR. Lista de certificados revogados. Vai verificar isso daí. A05. Certificado do transmissor foi revogado. A06. Certificado raiz de féril da ICP. A07. Falta a extensão de CNPJ no certificado. Todas essas validações são feitas para todos os webservices. E é apenas o primeiro grupo de validações, que é o grupo A. No grupo B, vai haver a validação da mensagem XML no serviço assíncrono. Isso também serve para todos os webservices. Ele faz essa validação da mensagem XML. Então, a B01. O XML não pode ter tamanho superior a 500 bytes. Você mandou um XML com 502 bytes, vai haver rejeição. XML de dados mal formados é facultativo, mas deve ser feita essa validação, certamente. Mensagem que vai retornar é a 243. O efeito sempre vai ser aqui de rejeição. Vai verificar se o serviço está paralisado momentaneamente e se o serviço está paralisado sem previsão. Tudo isso é feito no grupo de validação da letra B. Na letra C, vai haver a validação da área de cabeçalho da mensagem XML. A primeira coisa que ele faz, verifica o esquema, depois verifica a codificação, se é UTF-8, se a versão de dados informados na área de cabeçalho é superior à versão vigente, ou e se a versão dos dados não é suportada. Tudo isso é validado. Aqui estão as mensagens que vão retornar se houver erro, e o efeito é rejeição. D, validação da área de dados da mensagem XML. A C foi a cabeçalho, agora a área de dados. Vai verificar o esquema da área de dados. O uso de prefixo no namespace, se tiver prefixo já vai ter rejeição. E se o XML utiliza a codificação diferente da UTF-8 também na área de dados. Grupo de validação é validação do certificado digital utilizado na assinatura. Então vai verificar de novo se o certificado é válido, a validade do certificado, falta de extensão do CNPJ, a cadeia de certificação. Aquelas mesmas validações que foram feitas lá na A. F, validação da assinatura digital. Então ele vai verificar se a assinatura difere do padrão do projeto. Então será que os transformes lá tem o C14N, tem o Enveloped. Se não tiver, se tiver faltando um desses transformes aí, já vai haver rejeição. O valor da assinatura, ele vai calcular, o Signature Value. Se estiver diferente do que foi calculado, se o valor da assinatura do XML estiver diferente do que for feito lá no sistema de validação, vai haver rejeição. CNPJ base do emitente, vai verificar se o CNPJ bate com o CNPJ do certificado digital. E também se o CNPJ do certificado está batendo com o CNPJ da matriz e do emitente. Tudo isso daí é validado na letra F. A partir da letra G, aí depende aí do XML que é enviado. No caso, a letra G é para o XML da nota fiscal eletrônica em si. Você enviou a nota fiscal eletrônica, está emitindo a nota fiscal, né? Então, depois de todas aquelas validações da A até a F, vai haver a validação da G. E aí tem uma série de validações aqui que são feitas para a nota fiscal eletrônica. São várias mesmo, né? Olha só. Aqui o primeiro grupo vai até o G11, sendo que alguns têm letra A e B. O 10 tem letra A, o 10 tem letra B. Aqui nós chegamos no 25ABC. Chegamos no 34. Então, são feitas aí cerca de, sei lá, 50 validações, né? Visto que, por exemplo, a 25 vai até a letra F. Ok? Mas chegamos, então, ao número 34 aqui. Então, olha, G27. Verifica se a NFE já está cancelada. Verifica se a NFE está denegada. Se a finalidade foi igual a 2, é uma NFE complementar. Verifica se foi informada uma NFE referenciada. Então, tudo isso é validado. Sendo que algumas coisas são obrigatórias, outras são facultativas, né? Você vai ver aqui nessa coluna a aplicação aqui. Aqui estão todas as mensagens de erros que são retornadas. E o efeito é que é de rejeição aí, se houver algum problema. Bom, agora a letra H vai validar o pedido de cancelamento da NFE, né? Você mandou um XML para cancelar uma NFE. Quais são as validações que são feitas nesse momento? Então, são essas aqui, ó. Vai dar o 01 até a 13. Primeiro ele verifica o tipo de ambiente. Depois, se a UF da chave de acesso difere da UF do WebService. Depois ele verifica a chave de acesso. O dígito verificador está inválido. 09. Será que essa NFE já foi cancelada, né? Então, tudo isso aqui é validado. Se tudo isso se passar em todas essas validações, então aí sim a nota fiscal será cancelada, tá? Letra I. Validação do pedido de inutilização de numeração de NFE. Novamente serão feitas todas essas validações aqui, né? I01 até a I08, especificamente para esse requisito. Inutilização de numeração da NFE. E todos aqueles outros, da letra A até a letra F, tá? Validação do pedido de consulta de situação de NFE. O que acontece nas validações lá? Eles fazem as validações da letra A até a letra F. E depois a validação da letra J, que são essas aqui. O tipo de ambiente da NFE difere do ambiente do WebService. A UF da chave de acesso difere da UF do WebService. Acesso ao banco de dados da NFE. Verifica se o campo código numérico informado na chave de acesso é diferente do existente no banco de dados. E aqui estão todas as mensagens de erro que podem retornar, tá? Letra K é validação do pedido de consulta de status de serviço. Então, nós temos aqui quatro tipos de validações nessa letra K. Letra L, validação do pedido de consulta de cadastros de contribuinte. Quando o usuário tentar acessar o cadastro de um contribuinte, são feitas as validações da letra A até a letra F. E logo após as validações aqui da letra L. Então, quando você estiver desenvolvendo o sistema da nota fiscal eletrônica, é bem provável que no momento das validações ou quando você for tentar consumir os WebService, apareçam algumas mensagens de erro, tá? Então, você procura aqui as mensagens de erro, ok? O número da mensagem e você já vai ver o que é que aconteceu, exatamente o que ocorreu e como é que você deve corrigir o problema. O número da mensagem e você já vai ver o problema.